No tag de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo desse assunto polêmico que tá acontecendo hoje, tá todo mundo falando sobre, eu nem ia gravar mais vídeo galera, justamente que eu tô bem mal hoje, lá no fim eu fiquei com uma dor de cabeça nessa tarde e cheguei até a vomitar, mas enfim, esse não é o assunto do momento, não é isso aí que vocês querem saber, mas só pra dizer pra vocês que eu nem ia gravar mais vídeos hoje, tá? Tá, mas eu vim aqui mesmo assim pra falar o ponto do Grêmio e complementar algumas informações que estão, cara, não sei, tem gente aí que tá se fazendo de louco, tem gente se fazendo de louco aí e não tá querendo entender os negócios e tá tirando aí a gente pra crítico, querendo criador de crise, mas não é bem assim, eu vou explicar o porquê. Primeiro, vou mostrar na tela aí o ponto, né, a nota do Grêmio oficial que foi escrita o seguinte, o Grêmio informa que tomou o conhecimento dos vídeos relacionados ao atleta Jean Pierre, gravados no início da noite de ontem, no dia 22 de janeiro, e informa que o atleta estava em seu momento de folga em um aniversário privado após conclusão das atividades profissionais. O clube já conversou com o atleta sobre o tema e considera o assunto superado, superado. O clube lamenta o fato em razão do contexto atual, que seria a pandemia, né, aglomeração e a não utilização da máscara, mesmo que Jean Pierre seja IgG positivo. Esse foi a incrível, essa, né, foi a incrível nota do Grêmio, quatro linhas, quatro, cinco linhas, cara, eu achei, achei, claro, eles não iam torrar também o guri numa nota, né, eles não iam torrar o jogador do próprio clube. Mas, mas, primeiro de tudo, estava em seu momento de folga, em um aniversário privado, cara, primeiro de tudo, o jogador, Jean Pierre, qualquer outro jogador, recebe, até, inclusive, por direitos de imagem, tá tudo, 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 tudo relacionado à imagem dele, tá vinculado ao clube, ele é um jogador, ele é um atleta do Grêmio, ele recebe muito pra isso, vocês não podem passar pano, ai, não pode confundir a vida profissional com a pessoal, cara, ele é jogador do Grêmio, recebe muito dinheiro, um dos principais jogadores, o Camisa 10, tem que ser cobrado sim, cara, tem que ser cobrado, tem que ser criticado, daí, pá, beleza, além de estar, de ter ido numa festa, aglomerado, com colorados, que eu já falei, cara, beleza, tem amigos, tem familiares colorados, tranquilo, mas numa semana de Grenal, e ele tá com colorados, e, inclusive, em uma pandemia, que, inclusive, no outro vídeo, eu tinha esquecido de falar da pandemia, cara, é que eu, 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 eu tento, eu tento não falar tanto, assim, da, daquela palavra do vírus, né, que eu acabei não falando no outro, por quê, cara, aqui o YouTube, a gente sabe como é que, como é que é, né, a gente fica falando sobre esse tema demais, mas, enfim, além disso, além de ele já tá aglomerado, numa, cara, privado, não privado, da festa, azar, cara, tinha mais de 50 maluco ali, já é aglomeração, 10 pessoas já é aglomerado, mas, enfim, vamos mais além, o Grêmio falou ali, ó, que, mesmo que Jean-Pierre seja IgG positivo, eu não sou médico, eu, eu, eu confesso pra vocês que não tô super por dentro de como estão as pessoas que, que são IgG positivo, né, que já pegaram a doença, ter, criaram os anticorpos, e que não, 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 não devem com, ahn, ser infectados novamente, porém, eu dei uma pesquisada rápida, pesquisada rápida sobre a transmissão, não tem nada comprovado de que transmita ou não transmita uma pessoa aqui, testou o positivo. Então, cara, na dúvida, não vai. Na dúvida, não faz. É vários erros. Cara, primeiro, tava tava aglomerado. Festa privada, festa pública, azar, mano. Tava aglomerado, azar. Tava aglomerado. Saiu na mídia. Tava com o Colorado. Ah, mas ele tava com o Colorado. Não quer dizer nada. Cara, Semana de Grenal. Quer dizer sim, cara. Quer dizer sim. Comemorando a festa. Era um aniversário de um amigo dele. O que tudo indica. Mas, cara, os Colorado, tudo com camisa do Inter ali. Tudo com camisa do Inter. Após uma vitória aí do Inter sobre o São Paulo. Cara, e numa Semana de Grenal. É tudo isso, sabe? Cara, são vários fatores. E, inclusive, é um jogador que é muito cobrado aí pelos torcedores e que não vem numa boa fase. E aí ele me é pego numa festa. Cara, ele não tava bebendo, tá? Eu ia falar bebendo, mas ele não tava bebendo. Até onde eu sei ele tava tomando um refri. Beleza. Aí, tranquilo. Mas, de resto, é tudo erro, cara. Tudo errado. Tudo errado. Então, mano... Depois de tudo isso, eu só espero uma coisa. É que ele destrua nesse Grenal. Nossa, que jogue assim, ó. Com a alma dele. Que ele faça o jogo da vida como ele nunca jogou na vida dele. Que ele jogue com todas as forças. Porque a gente é gremista, a gente é torcedor, a gente espera o melhor, cara. De cada jogador do clube em si. Eu nunca vou torcer contra, como algumas pessoas fazem pra jogador A, jogador B, ou pro técnico. Ah, o Grêmio tem que perder pro técnico cair. Eu nunca vou fazer isso. Eu sempre vou torcer pro Grêmio ir bem. E, cara, e contra o Inter agora, com o Jean-Pierre ou com o 6 Jean-Pierre, eu vou torcer, mano. A gente tem que ganhar, velho. É ganhar ou ganhar esse jogo. Então, Jean-Pierre, possivelmente tu vai ser titular, tu vai jogar. Então, come essa bola. Come grama ainda. Come grama não, né? Porque comer grama daí tu vai estar no... Tu vai estar caído no chão. Então, não. Não come grama. Tu vai... Tu vai fazer a... Tu vai ter que... É correr, mano. Correr. Tu vai ter que gastar grama. Gastar grama lá do Beira-Rio. Porque, velho, na moral, tá faltando aí muita disciplina. Inclusive, o Maicon, em 2018, já havia dado um recado sobre o Jean-Pierre, sobre as atitudes dele, né? Que ele teria que mudar. Em 2018, isso. Estamos em 2021 já. E parece que ele ainda tá um pouco cabeça fraca. Mas a gente espera que ele melhore. Cara, essa temporada, eu não sei se ele vai sair do Grêmio agora, depois, na metade do ano, ou no final do ano. Mas o que a gente espera é o seguinte, Jean-Pierre, enquanto tu estiver no Grêmio, faz o teu melhor futebol. Desempenha. Cara, faz o teu melhor, cara. Se tu quer jogar aqui no Grêmio mesmo, se tu quer ter uma carreira de sucesso, se tu quer ganhar títulos, ou se não quiser, se estiver infeliz aqui, mano, na moral, pede pro Romildo, pro teu empresário, aí pra te agenciarem em algum outro clube, cara. Te colocar em outro lugar, porque aqui a gente quer jogador que jogue com vontade, que queira ganhar títulos, e não que seja apenas um funcionário do clube, um funcionário como uma empresa, só recebendo salário, e estar pouco se lixeando pro Grêmio. Não que tu esteja fazendo isso, mas é o que parece. Beleza? Mas, gurizada, é minha opinião, eu quero ler a de vocês aqui embaixo também. Se inscreve no canal se você não conheceu ainda, gurizada. Aqui é canal de futebol, mais focado ao Grêmio, porque eu sou gremista, então sempre vai ter conteúdo aqui relacionado. Beleza? Um abraço, falou e fui! Tchau, tchau, tchau.